A semana que passou foi muito especial para as crianças da rede municipal. Os nossos alunos tiveram a oportunidade de assistir a clássicos do cinema sem precisar sair da escola com o projeto Cine Cidade, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social. Recebemos mais de 1.500 visitantes. O projeto foi um sucesso de público e atingiu a meta dos nossos serviços socioassistenciais. Foram quatro dias de muita diversão. As crianças nem acreditavam que o cinema estava ali, tão pertinho delas. E aí, quem gostou do filme? Acho que nem precisa dizer mais nada, né? Vinhedo, nossa gente, nosso futuro.